Frente a Frente está de volta hoje conversando com o médico infectologista Gabriel Narvaez sobre gripe A. Simone Feultz tem uma pergunta. Doutor, na vacinação pública a gente tem uma vacina que é direcionada para o grupo de risco, que são aquelas pessoas não necessariamente que estão mais expostas ao vírus, mas sim aquelas pessoas que têm mais chance de desenvolver problemas a partir do contato com o vírus. Uma coisa que eu sempre ouço as pessoas se perguntarem é, bom, eu estou fora do grupo de risco, tem no setor privado e eu posso vacinar. O fato de eu não estar tão propensa a ter problema, não faz com que eu, por exemplo, tenha gripe e passe para quem está mais propenso? É importante que todo mundo se vacine? Essa é uma pergunta interessante, porque, na verdade, o governo escolhe grupos específicos mais propensos a fazer quadros mais graves, como tu bem se colocasse, e dentro dessa estratégia o planejamento é em torno de 50 milhões de pessoas vacinadas. Eu sou totalmente favorável que as pessoas que têm condições se vacinem em caráter privado, independente de qualquer outra situação ou na existência de chamadas situações de riscos ou comorbidades que poderiam representar em a pessoa se infectando um quadro mais grave. Na verdade, a epidemiologia da lógica, digamos assim, de vacinar esses grupos preferenciais é que se poderia ter o que a gente chama de proteção de rebanho. Tu vacinas alguém ou tu vacinas um grupo e, como o vírus vai circular menos, outras pessoas susceptíveis não vão adquirir porque o vírus vai estar circulando menos. A proteção de rebanho, aparentemente, ela é muito efetiva em crianças. Que diga-se passagem que é quem mais transmite a gripe é a criança. Porque a criança transmite o vírus, tem o vírus na faringe, na rinofaringe, na orofaringe, muito mais tempo que o adulto. Então, em tese, essa proteção de rebanho deveria se estender àquelas outras pessoas adultas, saudáveis, etc, etc. Mas não é bem isso que a gente vê. Porque, embora prevaleçam, nessa nossa peculiaridade de ter mais casos em adultos do que nos extremos da vida, crianças pequenas e idosos, embora prevaleçam pessoas que têm comorbidade, tem pessoas que não têm nada. Uma das nossas pacientes, que felizmente saiu bem depois de vários dias de ventilação mecânica, é uma moça de 31 anos sem nenhuma comorbidade. Então, eu sou francamente favorável à vacinação universal. Eu acho que todo mundo, na medida do possível, tem que se vacinar. Entendo as políticas governamentais e as limitações impostas, tanto por questões financeiras, quanto pela... Logística. A logística. Exatamente, entendo. Mas acho que, se as pessoas puderem pagar, em caráter privado, façam a vacina. O senhor comentou agora sobre as crianças. E tem um caso bem recente em Novo Hamburgo, agora uma escola que foi fechada por tempo indeterminado, por cinco ou seis casos. E um caso já confirmado e outros cinco suspeitos, se eu não estou enganado. Procedimentos em locais públicos, especialmente com crianças, escolas, assim, qual é que é a orientação? Isso está certo mesmo, fechar a escola por algum tempo? Ah, isso é uma medida, assim, um pouco dramática e até circunstancialmente, por tudo que aconteceu, talvez necessária. De novo, eu não faço saúde pública, então eu não saberia dizer se essa é uma medida totalmente adequada. Mas provavelmente foi vista como adequada pelo drama de várias crianças com gripe A reconhecida, com caso grave, enfim. Por uma situação muito específica. Agora, a gente tem que se dar conta que a gente tem que estimular as medidas adequadas para tentar evitar a disseminação. Porque a gente se fixa muito sempre em quem tem uma óbvia síndrome gripal, quais sejam, uma febre de início súbito, acompanhada de tosse e ou dor de garganta, mais alguma coisa, que geralmente ou é dor de cabeça, que é muito frequente, ou as dores pelo corpo, que a gente chama de mialgias, as dores musculares, ou as dores articulares, as artralgias. Esse é o quadro típico de uma síndrome gripal. De novo, eu já tinha comentado antes. Dos casos de síndrome gripal, um pequeno percentual, não superior a 10, 15, 20%, no máximo 30% em plena epidemia, vão ser representados por influenza A, mas num primeiro momento, tu não tem como fazer essa distinção. Até porque, como o exame só está sendo feito pelo Estado, em pessoas que se hospitalizam, tu não tem ideia do que está acontecendo exatamente na comunidade. Então, acho que é uma medida extrema, mas as medidas adequadas, quais sejam, a transmissão é por gotícula, né? Então, essas gotículas alcançam mais ou menos um metro. É difícil a formação de aerossóis que ficam no ar. Então, é um metro, é uma gotícula. Então, as pessoas que vão se aproximar de alguém que está com uma síndrome gripal, tem que usar máscara, né? Para poder se aproximar, se ela está com uma síndrome gripal, e tem que fazer uma higienização de mãos. Porque a gotícula é eliminada, quando tu fala, quando tu tosse, sabe? Tu elimina a gotícula. A gotícula cai sobre uma superfície. O vírus está vivo ali. E pode ficar, segundo alguns estudos, até dois dias. Então, tu pode se tocar com a mão, tu te infecta, né? Então, esse é o mecanismo. Então, o que se recomenda? Primeiro, a etiqueta da tosse, né? Não se espirra ou não se tosse aqui, ó. É na dobra do cotovelo. Aprender-se a lição. Agora, tem um irmão médico. Outro dessa é uma revisada no assunto. Tem um irmão médico. Aqui, né? Porque se tu fizeres aqui, tu vai contaminar a superfície. Tu já tens o vírus. Mas tu vai deixar numa superfície, alguém vai tocar. Então, a etiqueta da tosse e o álcool gel. Isso é fundamental. Então, às vezes, as pessoas tomam medidas altamente dramáticas e o feijão com arroz do dia a dia é deixado de lado, né? Então, ter álcool gel em casa, ter máscara e a máscara cirúrgica, não precisa ser máscara chiquetésima, não. Máscara cirúrgica e álcool gel, olha, faz maravilha. Essa etiqueta, inclusive, vale para qualquer tipo de gripe. Porque, na verdade, a gripe é bastante incapacitante. A gente sabe, chega o inverno, sempre tem um colega que fica ruim, que não vem trabalhar, que tal. Então, isso serve para todo mundo e para qualquer tipo, né? É, qualquer tipo de... A gripe é a gripe, é a influência. Influência, perdão. Qualquer tipo de infecção respiratória alta, que a gente chama. Pode ter rinovírus, adenovírus, mas o resfriado comum, que tu espiga, tem rinoréi. Mas é a mesma coisa, é uma questão de bom senso. E, às vezes, é complicado. Às vezes, tu está num ambiente e a pessoa vai tossir ou vai espirrar. Nenhum tipo de proteção é uma coisa meio constrangedora, né? Não tem muito essa prática. Digamos que alguém seja hospitalizado com os sintomas próximos da influência, né? Quanto tempo o exame que é feito é de sangue? Para detecção de... Para que você tenha certeza de que, de fato... Não, não é de sangue. Não? Não, não é de sangue. É assim, é quase interessante a respeito de exame. Porque a pergunta é, quanto tempo levaria para descobrir, de fato, essa pessoa tem influência? Vai depender da prontidão do Estado. De ter os kits adequados para fazer o exame. Ele, nas pessoas... Como é feito só nas pessoas que internam, se a pessoa está com uma... A gente chama de síndrome respiratória aguda grave. Em tese, quem é interna é porque tem síndrome respiratória aguda grave. Em tese. Se a pessoa vai para a UTI e logo tem que ir para um tubo na garganta para poder respirar num aparelho de respiração artificial, a gente colhe através da secreção dos brônquios. Um aparelho chamado bronquinho. Se a pessoa interna no hospital, numa unidade convencional, através de um swab, que é um cotonetezinho especial, com material especial, que é introduzido numa narina, outro noutra e um lá na orofaringe. Esse material é disponibilizado, o laboratório colhe e aí a Secretaria Municipal da Saúde recolhe e leva para o LACEN fazer exame. O que está acontecendo? Como tem muitos casos, os resultados do LACEN naturalmente atrasam. Então, a outra possibilidade é fazer o exame em caráter privado, que obviamente, respeitando a postura ética que tem que mediar a atividade médica, nós temos estimulado a fazer nos pacientes graves, porque gera um pânico e um horror na família, é muito complicado. E o exame em caráter privado leva 48 horas. O senhor falou já várias vezes no tratamento, já no estágio em que a pessoa está internada, mas a gente também tem visto que tem um tratamento prévio, que quando os sinais, queria que explicasse essa questão, quando os sinais começam a aparecer, digamos, a pessoa precisa procurar o sistema público de saúde, tem aí o Tamiflu, o seu Tamifir, que está disponível na área da saúde, como é que tem esse caminho antes do hospital? Bom, eu conheço o caminho do hospital, porque é onde eu trabalho, e é onde naturalmente os pacientes vão. Eles vão para as emergências. Eles não têm, literalmente, outro lugar para ir. Então, a minha vivência é de emergência. Até tenho uma reunião hoje de noite com o grupo da emergência, uma reunião operacional sobre a influência. Eles vão para a emergência. Na emergência, o que acontece em relação ao Oseu Tamifir? O Oseu Tamifir, a gente, às vezes, coloca nele uma expectativa que ele não tem como responder. Ele sempre foi questionado a respeito da real eficácia. Até que o ano passado saiu um estudo que nós chamamos de meta-análise, que junta vários estudos e vê se tem significância estatística do resultado que esses estudos procuraram demonstrar. Porque, obviamente, numa meta-análise, tu pega vários estudos, o teu N, a tua amostra, fica muito grande. Então, são mais de 4 mil casos. E eles viram que, realmente, o Oseu Tamifir, principalmente quando usado precocemente, nas primeiras 48 horas, ele diminui o período sintomático das pessoas, que as pessoas ficam com sintomas da gripe, diminui as internações e, aparentemente, diminui, nos casos graves, a evolução para a morte. As duas primeiras situações é mais inequívoco. Diminui sintomas e diminui as internações. Os quadros parecem, habitualmente, mais brandos quando a gente usa o Oseu Tamifir. Só que o Oseu Tamifir, ele está bem demonstrado essa efetividade em até 48 horas. Evidente que os pacientes que internam por síndrome respiratória aguda grave, a gente usa em qualquer momento. E essa é a conduta correta. Não interessa. Ah, mas tem 72, 96 horas, está com 4 dias de evolução. A gente usa. O que a gente não tem recomendado é que as pessoas que não pertencem a grupos de risco, que tenham maior susceptibilidade para fazer fórmulas mais graves, lhe seja administrado o Oseu Tamifir quando com mais de 48 horas de evolução. Porque não é uma medicação destituída de riscos, é uma medicação que com alguma frequência dá náuseas e vômitos, às vezes atrapalha a vida da pessoa. E os resultados são muito ruins, depois de 48 horas, nas pessoas que estão com evolução normal. Então, o que nós temos recomendado e orientado é que em até 48 horas é uma decisão médica usar ou não em pessoas que não se enquadrem em situação de risco. Mas, de um modo geral, se a pessoa está bem, não há uma vantagem adequada. Pelo menos o médico tem que colocar que naquela situação dela não há uma clara vantagem a não ser eventualmente uma pequena redução no tempo de sintomatologia. Agora, sempre administrar para os pacientes em situação de risco. Nesses pacientes em situação de risco, também nós não temos, de um modo geral, respeitado as 48 horas. Até porque se dê em conta de uma coisa, nesses pacientes que morreram, a maioria recebeu o Oseu Tamifir com mais de 48 horas de evolução. Então, erro de alguém, erro médico, inadequação, não é. É que as pessoas, quando vão procurar os serviços de saúde, já estão com 3, 4, 5 dias, às vezes, de evolução. E só quando elas pioram que elas vão. Então, às vezes, o Oseu Tamifir é iniciado tardiamente por essa circunstância, do momento que o paciente procura o serviço de saúde. Doutor, e também é importante reforçar o outro lado. É um medicamento que é usado no tratamento, porque tem gente que, podendo comprar na farmácia, embora hoje ele não esteja nas farmácias, quer comprar como prevenção. Eu ouvi no sistema público da pessoa chegar com uma receita que claramente não era só para ela, mas para a família inteira. Não, é um medicamento para tratamento. Não, não. É para a pessoa, é para tratamento, né? Tem algumas situações muito específicas de uso que a gente chama profilático, muito mais voltado para os profissionais de saúde que entram em contato com esses pacientes e, sobretudo, aqueles ainda não vacinados, é óbvio, que participam de manobras de intubação, de grande contato com as secreções do paciente, né? E que não deu tempo ali na urgência de colocar, porque aí se usa uma máscara diferente. Se usa a chamada N95, que protege contra aerossóis, né? Às vezes não dá ali na urgência, então, excepcionalmente, a gente pode fazer profilaxia com medicamento, mas é uma indicação médica rigorosamente pontual. Eu queria começar por uma amenidade, né? E sem faltar com respeito, quem tem cachorro, volta e meia, precisa aplicar, vaciná-lo, né? E se o senhor vai a uma loja qualquer, a vacina custa dez vezes menos do que a vacina importada, que só pode ser administrada por um veterinário, né? Isso me remete à pergunta sobre a qualidade das vacinas que são produzidas no Brasil. Naquele intervalo, eu comentava-se rapidamente, mas puxo agora o assunto. A nossa, a despeito das vacinas trivalentes e quadrivalentes, a que o serviço público oferece é a trivalente. É a trivalente. É, a qualidade... É a rede privada quadrivalente. A quadrivalente. O que que o senhor... Mas, esquecendo a questão do tipo de vacina, a questão de qualidade, especificamente. A vacina produzida no Brasil tem qualidade internacional? O senhor podia aproveitar o gancho e já também explicar um pouquinho, falar sobre a diferença das vacinas. Bom, primeiro, como eu não faço saúde pública, terceira ou quarta colocação. Então, eu não posso, eu não acompanho muito de perto. Mas, eu tenho bastante contato com o pessoal que faz saúde pública aqui. Eu acho que é um grupo muito bom. São pessoas muito dedicadas. Isso é uma realidade. Quem faz saúde pública tem que ser vocacionada, porque senão a coisa não funciona com todas as áreas. Então, o pessoal, de um modo geral, é muito vocacionado, muito dedicado. Então, a vacina, o Butantan, é um instituto de renome internacional. O Butantan é muito bom mesmo. E essa tecnologia da Sanofi, ela é muito boa. O grande problema das vacinas é o medo que as pessoas têm a partir de considerações que foram feitas e até de estudos científicos, de má qualidade que foram produzidos, combatendo algumas dessas vacinas. Por exemplo, a vacina que a gente usa tem timerosal. Timerosal é um produto à base de mercúrio. E, durante um tempo, se tentou atribuir ao mercúrio a relação com o autismo, num outro tipo de vacina. Mas, enfim. Só que a quantidade de mercúrio que tem, ela é muito, muito pequena. Muito pequena para causar, como metal pesado, qualquer dano para as pessoas. Mas, as pessoas têm medo. E é uma coisa natural, né? É a mesma coisa que a síndrome de Guillain-Barré, né? Que eu tinha falado antes, que é um quadro neurológico de paralisia ascendente, que pode, às vezes, dar com as vacinas. Nos Estados Unidos, houve, então, um episódio, uma vacina feita às pressas, em 76, que deu vários casos de Guillain-Barré. Mas, aquela foi uma vacina feita às pressas, era uma vacina suína. E, realmente, aí a relação foi clara. Todos os vírus, todas as infecções, podem, teoricamente, desencadear o Guillain-Barré, que é um quadro autoimune. Então, a ideia é que, com essas vacinas, como elas são produzidas hoje em dia, tanto a da Sanofi, Paster, quanto a da GSK, a chance de Guillain-Barré é de, em média, um caso para um milhão de vacinas aplicadas. E a chance de tu fazeres o Guillain-Barré pela influenza é maior do que isso. Então, a vacinação, curiosamente, paradoxalmente, até protege do próprio Guillain-Barré, que está mais ligado ao vírus do paciente sintomático, paciente com influenza, do que o vírus inativado da vacina. E as proteções adicionais, em termos de diminuição de doença, diminuição de hospitalizações, diminuição de mortalidade, são infinitamente superiores. Então, assim, eu acredito na vacina e acredito mesmo, não como a velhinha de Taubaté. Eu acredito mesmo na vacina. Trivalente, quadrivalente, rapidamente. O componente de influenza A é exatamente igual. A influenza A tem dois subtipos. O H1N1, que continua igual, e o H3N2, que foi modificado em relação à vacinação da sazonalidade americana 15-16, e que os americanos, é a mesma vacina que os americanos vão usar na sazonalidade 16-17. Então, H1N1 continua igual. H3N2 continua igual. Qual é a diferença? O vírus da influenza B, que a gente, às vezes, não dá muita importância, a gente fala tanto do H1N1. O ano passado, 22% dos nossos casos de influenza por síndrome respiratória aguda grave, ou seja, aqueles que foram pesquisados, foi por influenza B. Então, a influenza B tem duas linhagens, chamada Yamagata e a Vitória. A vacina quadrivalente tem as duas linhagens de B. E a vacina trivalente tem uma só, que é a vacina, que é o componente, agora vai ser o Vitória, que é o mesmo da vacina americana trivalente. Os americanos têm as duas. Então, eu diria assim, do jeito que está hoje, aqui no Brasil, eu não indicaria a quadrivalente. Por quê? Nós estamos, claro, estamos recém começando, mas nós estamos com em torno de 6 mil casos de síndrome respiratória aguda grave, conta em torno de 14 mil e 500, 15 mil. O ano passado, como recém, estamos começando. O ano passado, então, como eu falei, foi 22% de participação de influenza B, esse ano está em torno de 7% só. Então, é tão pouco que dá uma cobertura adicional para uma outra variante do B, não me parece muito lógico. Se a pessoa, como eu, eu fiz a vacina em uma clínica privada, estava disponibilizada a quadrivalente, claro que eu fiz, porque eu ia pagar a mesma coisa para proteger com um pouquinho mais, teoricamente, por um vírus que está pouco circulante por enquanto. Se fosse o ano passado, com 22%, eu seguramente indicaria a quadrivalente. Tem tempo para mais uma perguntinha? Sim, claro. Existe algum grupo em que a vacina não é recomendada? Existe alguma grávida? Por exemplo, alergia do ovo. É, uma bela questão. E talvez também, aproveitando o gancho também, doutor, os efeitos, possíveis efeitos colaterais da vacina, e um mito que existe que também a vacina, às vezes, pode provocar a própria doença. Meu Deus, derrubando mitos. Vamos dizer um barro de maçalos falando de um dirigente nacional que esquecia a ordem das perguntas, e eu vou reproduzi-lo aqui por coerência. Talvez começar por essa tua parte até, e depois chegar no resto. A vacina é com vírus inativado. Você sabe que tem algumas vacinas que usam vírus atenuado. Atenuado não é inativado. Ele não está morto. Ele está, é, bombardeado lá. Ele está meio grogue. Então, esse é o vírus atenuado. A vacina da gripe é com vírus inativado. Então, ela não pode, em tese, nunca reproduzir um quadro integral de gripe. O que que acontece? O que acontece é que o fenômeno mais comum... Vocês já fizeram esse ano? Já não. O fenômeno... Não se fizeram? Não. Não tinha mais. Agora tá bom, né? O único aqui fui eu que fiz. Então, assim, é a dor local, né? É chatinho. Eu sou canhoto, então eu fiz no deltóide direito. Então, dá uma dorzinha. Algumas horas depois, tu podes ter um quadro... virose-like, assim. Pode ter uma febrícula e um pouco de indisposição. Que duram algumas horas e passa. Isso é o máximo que costuma dar. Então, como efeitos colaterais, é uma vacina muito tranquila. Contraindicação em relação à vacina, fundamentalmente é quem já a fez e teve alguma reação alérgica grave. Que a gente chama de reações anafiláticas. São aquelas... Nas primeiras 72 horas, né? Fez um quadro de choque, se encheu de lesões de urticária, a garganta fechou. Bom, essa pessoa não pode mais tomar vacina. Essa não tem papo. E quem é alérgico a ovo? Nos Estados Unidos, de novo, a gente tinha comentado no intervalo, eles têm inúmeras vacinas alternativas. Eles já têm vacinas que não precisam de ovos embrionados para serem feitas. Então, para as populações alérgicas a ovo ou derivados de ovo, eles já têm uma vacina que não tem esse problema. Dos grupos, em tese, todo mundo pode fazer a vacina. O que acontece de diferente é a resposta através da produção de anticorpos. Não se faz a vacina em criança com menos de seis meses. A resposta é muito ruim, em primeiro lugar. E segundo, se vacina a mãe, que supostamente, em estando amamentando, vai encher esse nenê ou vai dar bastante anticorpo para ele. Então, a mãe protege o nenê. Mas, por exemplo, num período de gravidez, existe algum período que não é recomendado? Não, não. Qualquer um. No final da gravidez pode tomar. Não, o melhor é até mais cedo. Mais cedo, melhor. Porque, assim, não tem nenhuma relação com malformações. E por quê? Os casos mais graves parecem acontecer no terceiro trimestre. Que a gravidez está mais avançada, já tem dificuldade para respirar mesmo. Então, tem mais chance de fazer pneumonia, etc. Então, até é bom fazer a vacina antes, primeiro ou segundo trimestre, para ter a proteção para o terceiro trimestre. Então, fora essas questões, é só, assim, os pacientes, por exemplo, que têm AIDS, eu vacino todos os meus pacientes. Aqueles que têm células de defesa muito baixas, é claro que vão ficar menos protegidos. Como eu já tinha comentado antes, a proteção nos extremos da vida é bem menor do que no meio. Nos adultos saudáveis, como vocês, como tu especificamente, como tu, nós um pouquinho mais complicado. Nos adultos saudáveis, a proteção vai a 90%. Ela é muito alta, ela é muito boa mesmo, entende? É uma proteção eficaz. Nas pessoas na terceira idade, a proteção cai um pouco, mas como eu referi até, já alternativas internacionais, com doses maiores de antígeno na vacina, para tentar minimizar essa resposta não tão boa, né? E lembrando que nas crianças, em primeira vacinação, é interessante duas doses com intervalos de 30 dias. Outra peculiaridade da vacina, muito interessante, é que embora ela possa mudar um pouco a composição, quando tu te vacinas ano a ano, aumenta a proteção. A pessoa que se vacina pela primeira vez, a chamada primo-vacinação, tem uma proteção menor do que aquela que todos os anos se vacina. A proteção ao longo dos anos, independente das cepas prevalentes em cada vacina, é melhor do que na primo-vacinação. Isso é cumulativo ou a pessoa que tomou, assim, dois anos, ficou quatro anos sem tomar e resolve tomar de novo isso aí? Não saberia te dizer, é mais é quando é cumulativo. Não esquece que tu passando tanto tempo, teus anticorpos vão cair muito e aí a resposta das células de memória também não vai ser tão boa quanto tu repetindo todos os anos, né? Doutor Gabriel Narvaes, muito obrigado pela presença aqui no Frente a Frente. Agradeço muito a presença dos colegas de bancada, como sempre, agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. Boa noite, até a próxima. Boa noite.